Bom, vamos até Paranaíba, porque uma dupla é fragada arremessando bola com droga no presídio de Paranaíba. A bola tinha identificações para quais internos o entorpecente seria entregue. Um jovem de 19 anos foi preso e o comparsa de 16 anos foi apreendido. Alex Santos. Olá, bom dia Israel, bom dia a você também que acompanha o TVC Agora. Um jovem de 19 anos foi preso no último domingo após ser flagrado tentando jogar 83 gramas de maconha utilizando uma bola no estabelecimento penal de Paranaíba. O comparsa, um adolescente de 16 anos, também foi apreendido. O objeto tinha identificações para quem a droga seria entregue. Conforme a ocorrência policial, os rapazes foram flagrados por câmeras de segurança nos fundos do presídio tentando arremessar a bola. A polícia militar foi acionada e localizou os dois no local conduzindo bicicletas. Um dos rapazes acabou jogando o objeto na lateral da via ao perceber a presença da polícia. Após buscas pessoal, nada de ilícito foi localizado com esses jovens. Mas ao examinar o objeto arremessado, os policiais constataram ser uma bola de futsal. Além disso, o objeto também estava identificado para quais internos do presídio e também em seus respectivos pavilhões essa droga seriam entregue. Os dois foram encaminhados para a primeira delegacia de polícia civil.